E aí cara, eu fazendo a caminhada que foi que eu encontrei aqui, a cobra, a cobra verde. Olha aí, a teca é grandinha, olha aí, soltar a bichinha ali, que é para ninguém matar a bichinha, deixa eu ir lá, tentou me pegar ainda a bicha, a bicha é sem vergonha. Deixa eu soltar aqui, soltar a bichinha aqui, que é para ela ir embora, deixa ela ir embora agora. Tem um buraco, olha, o bicho entrou dentro do buraco aqui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.